Domingo Sabino, é como você que vai falar aí a respeito do posto do Iachamos. Eu estive como secretário e até mesmo com o prefeito semana passada e me garantiu que assim que sair do hospital de campanha que a equipe irá para lá para finalizar o termínio daquele posto. E assim esperamos, né? Crer em Deus, acreditar e confiar que será executado aquele trabalho. Crer em Deus, em breve, eu acredito que estará funcionando para o bem daquela população. Muito obrigado.